Questão sobre primeiros socorros. E grande essa questão, para analisá-la aqui tem que ter calma. Cabos da rede elétrica de alta tensão caem sobre um carro com três passageiros. Beleza, até aqui está tudo ok, deu para entender tranquilo, entendeu? Nessa situação, o procedimento indicado é, qual que deve ser o procedimento indicado? Vamos ver, solicitar a ajuda de outros motoristas para a retirada dos passageiros. Aqui está o problema, vou falar o que acontece. Quando o cabo de alta tensão cai sobre o veículo, ainda que você imagine que esses cabos não estejam eletrizados, acho que é esse mesmo termo adequado, você não vai correr esse risco de tirar a pessoa da lei de dentro. Vou explicar por quê. Porque dentro do veículo, você está na proteção do que a física chama de gaiola de Faraday. Se você não estudou isso ainda no curso de legislação, em algum momento seu instrutor vai falar isso. Não precisa entender detalhes do que é essa gaiola de Faraday. Eu só estou explicando de forma física, física, da matéria, física mesmo. Que quando um cabo de alta tensão cai sobre um veículo, você pode ficar quietinho lá dentro, você não vai ser eletrocutador. Entendeu? Agora, se você colocar o pézinho no chão, meu rei, aí já era. E tem gente que fala assim, ah, dá um pulo, pula. Se você colocar um pé no carro e o outro no chão, aí é eletrocutado. Mas se você pular também e abrir os pezinhos, porque o chão está eletrocutado também. Então o arco das suas pernas, que você abriu aqui, o arco aqui, a energia passa por aqui e você toma um choque. Então o melhor a fazer é não retirar as pessoas dentro do carro. Aqui está falando dos passageiros, mas é claro que o condutor também entra nisso aqui, né gente? Condutor é a mesma coisa que passageiro. O adequado aqui seria ocupantes. O adequado seria retirada dos ocupantes. Tanto faz se é condutor ou passageiro, tá? E aqui fala sem provocar a movimentação do carro. Quando ele coloca aqui sem provocar a movimentação do carro, é tipo assim, estou assoprando, né? Tentando dar uma galobada aqui para você achar que essa letra A está certa. Não está. Não pode retirar o pessoal de dentro do carro quando esse carro estiver eletrizado. Acho que é isso mesmo. Letra B. Retirar os passageiros de novo. Já começou com esse negócio de... Após afastar os cabos, professor. Isso aqui é um erro, cara. Vou explicar o que acontece. Primeiro que você mexer nesses cabos ali, corre o risco de você mesmo ser eletrocutado. Mesmo que você entenda um pouco e faça ali com material não condutor de energia, fazer a remoção dos cabos, isso é perigoso. E segundo, que a eletricidade permanece no ambiente ali por uns minutos. No chão, inclusive, na terra. Às vezes você vai e remove o cabo de cima do veículo. Pode descer agora, gente. Vocês acreditam que aqui na cidade onde eu moro, um caminhão caçamba, ele levantou, despejou lá a areia. Na hora de sair, ele esqueceu a caçamba levantada e saiu arrancando a rede de autotensão toda. Aí o caminhão ficou eletrocutado, eletrizado, nesse caso. Quem é eletrocutado é a pessoa. Ele ficou eletrizado, cheio de energia agora. O que eles fizeram? O pessoal da companhia chegou, desligou a eletricidade. Quinze minutos depois, ele desceu do caminhão e tomou choque. O chão ainda estava eletrizado, está vendo? Então, após afastar os cabos, aí pode não, não pode retirar. Só pessoal treinado, especializado. Letra C, orientar os passageiros para que permaneçam no interior do carro aguardando o resgate adequado. Essa aqui, coisa linda. Essa letra C aqui, supimpa. Letra D, retirar os cabos. Eu já falei. Retirar o cabo é perigoso, estava aqui em cima, após afastar os cabos. Não faça isso não. Letra C aí, é o mais adequado.